Senhor Luciano, eu não posso falar em nome dos meus sentimentos. Talvez você não possa fazer, mas eu sim, irmã. Eu posso falar dos meus sentimentos. Eu não podia calar tudo o que sinto, irmã. É por isso que vim ver você. Não só para me despedir, como para pedir perdão. Perdão? É. Sejamos valentes para reconhecer uma verdade que já não me deixa viver. Eu não sei de que verdade está falando. Você não está saindo do colégio só porque existe uma transferência. Eu tenho muito a ver com essa despedida. Acabou de dizer, senhor. É uma despedida. E dói. Não vamos prolongá-la, então. Adeus, senhor Luciano. Adeus, Cecília. E obrigado por todo o carinho que você deu à minha filha. Não tem nada que agradecer. O carinho que eu dei à Dulce Maria. Ela me devolveu em dor. Irmã, eu queria que... Não. Por favor, senhor. Já está tudo dito e... E para sempre. Quanto mal existe na palavra sempre. Não faz tanto mal ao senhor quanto a mim. Adeus. Adeus. Irmã Cecília. Irmã Cecília. Irmã... Irmã... Irmã Cecília. Tem certeza, mãezinha? Agora eu tenho filha. A irmã Cecília não vai sair desse colégio. Isso você pode ter certeza. Obrigada, mãezinha. Muito obrigada. Eu te amo muito. 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 Irmã. Irmã. Santo Deus. O que fez com ela? Mas eu não fiz nada. Luciano. A irmã desmaiou. Rápido. Traz alguma coisa para ela acordar. Irmã. Irmã. Por favor, acorde. Irmã. Cecília. Por Deus, não faz isso comigo. Cecília. Eu suplico. Por Deus. Não faz isso comigo. Eu te imploro. Não faz isso. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.